Vem pra cá porque a gente vai falar de uma ocorrência agora da Força Tática. Domingo de manhã, os policiais militares do 2º Batalhão, em rondas, fiscalização, porque eles não param, faça chuva, faça sol, lá estão eles fiscalizando, quando de repente se depararam com um veículo estacionado e aí o fato chamou a atenção. Opa! Pera lá. E esse carro parava. E isso tudo era por volta das 13 horas, lá na rua Eumano Soares, no bairro Vila Nova. E ao checar a placa do veículo, se deparou que o mesmo tinha lá o registro de furto, no dia 18, lá do Jardim Alvorada. Olha aí, os policiais conseguiram recuperar esse veículo, ele foi apreendido, encaminhado para a delegacia de polícia civil e restituído depois para a vítima. Agora você pensa na decepção, na tristeza que o proprietário do carro teve quando soube que o carro dele foi furtado. Mas graças a Deus, graças aos policiais militares da Força Tática, conseguiram recuperar aí este veículo. Triste na sexta-feira? Alegria no domingo, porque o carro dele foi recuperado. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.